Hoje quero falar com vocês sobre a chegada do beta, faltam 4 dias, dia 20, na verdade amanhã, né, você vai poder se cadastrar ele pelo Steam, caso você ainda não tenha se cadastrado já pelos consoles, né, que se você faz parte do time de consoles, as inscrições já se encerraram, porém não acaba por aí, você ainda vai ter chance de ganhar chaves no beta e tudo mais, inclusive vão ter drops na Twitch, muitos eventos, eu vou falar com vocês logo depois da gente conferir o trailer do Venom, que eu ainda não conferi, eu tava esperando sair o do Adam Warlock pra gente conferir junto, mas parece que ele vai demorar, vou mostrar aqui com vocês, vamos dar uma conferida na gameplay do Venom, apesar de a gente já ter visto uma prévia, e aí a gente fala um pouco mais sobre, pra quem não me conhece, eu sou CK, sou o criador de conteúdo oficial do Marvel Rebels, e vou trazer conteúdos e live pra vocês na semana que vem, pra dropar chave, pra gente trocar uma ideia, trazer novos conteúdos, informações e muito mais, então seja bem-vindo e bora lá! E aí, sim! Ah, isso não. Ó, da hora a skin exclusiva pra quem vai participar da beta. Bom, então, da hora. O Venom ficou style, ficou style. Ficou, ficou, ficou potente. Dia 23 de julho. E é isso, e aí a skin vai ser exclusiva pra quem participar, né? Tinha falado pra vocês que não tinha saído o vídeo. Esse vídeo já tava pronto do Venom e a Marvel acabou de lançar o trailer. Mano, acabou, faz 10 minutos, nem isso. Do Adam Warlock, vamos conferir a gameplay dele aqui, falar um pouco sobre. E aí depois eu continuo falando sobre as novidades, o torneio novo, os modos de convite e tudo mais que vai rolar durante essa beta. Então, vamos lá, vamos dar uma conferida, porque, mano, eu tava ansioso pra essa gameplay e eles lançaram agora, tipo, do nada. Então, vamos lá. Bora. O Adam Warlock é um vídeo rapidinho também, assim como o do Venom, 50 segundos, tá? Acabei num shorts, é basicamente isso, ó. Uniting. Ó. Põe, na hora. Fit básico dele é bem, bem legal. Diferente. Ó, ele carrega um raio. Tem um golpe carregado, um golpe não. Aí, vamos voltar. Eu vou ter que voltar isso aqui pra ele entender. Olha, ressuscitou todo mundo. Achei que tinha acabado já. Mas não, mas interessante, interessante. Vamos voltar aqui e tentar entender um pouco das skills dele. Do Venom, a gente já tinha feito isso em outro vídeo, por isso que eu não tô fazendo ela também, tá? Mas o Venom é bem simples, a gameplay, ele vai funcionar como se fosse o Hulk, tá ligado? Caso vocês não saibam, ele vai ser um tanque agressivo, onde você vai lá, dá um dive nos caras, você entra debaixo da terra, usa a mordida pra finalizar. Ele vai ser um cara que a gente vai sentir um pouco mais na gameplay, mas é aquele cara meio arriscado. Porém, ele ganha bastante vida, bastante shield, então ele vai tankar bastante. Agora, o Adam, eu quero ver, quero tentar entender um pouco mais sobre as skills desse suporte, que é um pouco diferente, ó. Aqui não é skill, tá? Isso aqui é hit básico, que ele usa o raio, tá? Ele pode usar ou uma ou várias, tá? Ele tem a ligação, ó. Aqui, a ultimate dele ainda não tá pronta. Ele vai usar o miski, ó, ele usou o seu clique direito, o clique direito ele arremessa como se fosse um raio pra frente, né? O shift, ele divide, ele distribui o dano entre o time, né? Não sei se vocês já estão ligados nessa, mas ele vai fazer uma parada dessa. E ele também distribui cura. E aqui ele usa a sua ultimate. Quando ele usa a ultimate, ele aparentemente fica invulnerável, né? Ele fica aí... E aí ele espera a galera morrer. E aí tem um tempo, mano, você tem que acertar muito o timing disso aqui, pra ele poder voltar. Porque imagina, eu não sei se é full livre, tá ligado? Mas ele, se ele tiver que esperar o tempo certinho, ó, e ele não resta a galera full life. Você vê que o Groot tá meio miado, o Venom tá meio miado, o Venom ganha sobrevida por conta da passiva e tudo mais. O Rocket volta full life, porque eu acho que é assim que ele tava alguns momentos antes. Eu chuto, e ó, e aí tem uma contagem de 8 segundos aqui, além de um cooldown bem alto da passiva. Bem, bem... E aí ele tá, inclusive, distribuindo dano, né? Dividindo o dano do time. Então, se o cara leva dano, quem recebe é ele. E vale ressaltar que ele pode se curar. Então, é bem interessante. Vai ser uma mecânica, mano, bem... Eu acho assim, de suporte. Acho que bem difícil de jogar. Porque a galera vai ter uma confusão aí de como fazer o kit dele funcionar. Mas quando a galera entender mais a fundo do que que se trata e como que vai fazer funcionar essa parada. Vai ser um personagem, mano, meta, tá ligado? Igual o Loki, assim, tipo... É difícil? É difícil, mas recompensador. Interessante, mano. É bem interessante o kit dele. Aqui ainda a gente tem que ver. Tem passivas, tem um monte de skillzinha. Que a gente sabe que nesses trailers eles não acabam não se aprofundando tanto. Ou não mostrando tanto. Ou acaba passando muito despercebido. Mas assim que sair, assim que a gente ter acesso ao game. Eu vou trazer um conteúdo completo. O mesmo esquema de como jogar aqui. Que é mostrar um pouco das skills. Como que ele funciona. Qual seria o jeito mais interessante da gente estar abordando ele nesse primeiro momento. Vale ressaltar que sempre depois a galera se aprofunda. Se especializa nas gameplays. E aí a parada escalona bem rápido. Beleza? Mas, mano, interessante. Interessante. Eu só fico um pouco... Pessoal com essa ultimate aqui. Porque quem fazia isso era o Kronos. Tinha o Kronos do Smite. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo o Smite. Mas ele tinha essa parada de você voltar 8 segundos no tempo. Tipo, você tem também o Echo que faz isso no LOL. Tem alguns personagens que tem essa parada. Eu não sei se ele é assim. Ou se ele só simplesmente é essa galera. Tá ligado? Do nada, ó. Porque, ó. Aqui a galera tá com pouca vida, né? Vamos ver um pouco antes da queda. Se a galera tava full life, ó. Não, a galera tava bem full life. Tipo, a galera, ó. Explodiu, ó. Matou todo mundo. Aí quando ele volta, volta todo mundo com pouco de vida. Aqui eles quebram com essa animação. Aí não dá pra entender tão certinho. Ó, tanto que a posição dos personagens vem de uma posição diferente. Vem de dentro da skill dele. E aí com isso ele vai curando já, né? Ele e o Rocket. O Rocket também é um healer. Pra quem não sabe. Interessante. Diferente. E aí ele já distribui um pouco do dano e tal. E aí eles viram uma treta. Mano, assim. Personagem pra mudar o jogo. Ele vai ser provavelmente bem da hora. Quero saber o que vocês acharam. O vídeo não acaba agora. Vamos continuar. Que eu tenho bastante coisa pra falar sobre o acesso. Como vocês vão participar. Como que vai ser a do PC, do console e tudo mais. Mano, assim. Vou deixar rolando aqui o trailer aqui de fundo do Venom. Vou até dar uma diminuída no som. E vamos falando enquanto isso. Sobre as novidades e a beta, beleza? Muita gente tava me perguntando. CK, o cadastro. Eles já começaram a mandar os convites. Ainda não, pessoal. Fiquem tranquilos, tá? Se você já se cadastrou. E eu assistindo o bagulho numa qualidade horrível. Pronto, agora tá bem melhor. Mano, assim. O jogo em si. Eles vão abrir no dia 23. Então as chaves vão chegar até o dia 22. Mais ou menos. Pra todo mundo. Pra todo mundo fazer um pré-download ali. Tudo mais, tá? Se não são informações oficiais. Isso eu tô achando. Porque na última beta foi assim. Funcionou desta maneira. Então eu acredito que nessa não vai ser diferente. Quem jogou a primeira beta. Esteve lá seu level 10. Fica tranquilo. Joga na mesma conta. Que provavelmente já vai ter a chave ali. Exclusiva, tá? Porque era uma das premissas que você ganharia. Já na Steam, pessoal. Vai na sua Steam. Deixa eu pegar aqui. Abre meu Steam. Vai lá. Pesquisa Marvel Rebels. Inclusive depois... Ó, Splitgate. É uma dica da hora, tá? Pra quem não jogou o 1, o 2 vai vir ano que vem aí. Brabo. E Marvel Rebels, tá? Vai vir aqui. Vai aparecer um banner aqui embaixo. Pra você se cadastrar na beta. Se você não jogou nenhuma beta, nenhuma alfa, nenhum nada. Clica aqui pra se cadastrar. E tá tudo certo. É o esquema que você vai fazer. Dia 20, beleza? Vai liberar. Vai rápido. Porque as chaves são limitadas. Eles estão liberando números limitados. Principalmente nesse começo. E depois você via drops da Twitch. Vários outros eventos. Inclusive vai ter um campeonato que eles anunciaram pra premiação de 15 mil. Tem várias regras nesse campeonato pra você poder participar. Você não pode ter antecedentes criminais. Não pode estar participando de processos na justiça. Você tem, mano, assim, uma lista de pré-requisitos. Que eu vou deixar aqui o link na descrição com as regras do campeonato. Se você conseguir o acesso, ele vai acontecer do dia 25 ao dia 30. E no dia 4 vai ter as finais que vão ser transmitidas ao vivo e tudo mais. É uma parada bem legal, tá? Esses campeonatos porque vale dinheiro. Não só é só pro primeiro time. São pra vários times ali. A gente vai estar com uma pequena desvantagem. Pois não vai ter server BR, tá? Já falando pra vocês. Na última beta a gente já falou um pouco sobre o que vai vir. Vai chegar a tradução PT-BR. As histórias vão estar traduzidas. Os personagens vão estar traduzidos. Vai estar tudo em PT-BR nessa próxima beta. Porém, não vai ter dublagem ainda, né? Espero que futuramente tenha. Ainda não temos certeza se vai ter ou não. E servidores ainda não estão disponíveis pro Brasil. É só Europa, Norte América e Ásia, se não me engano. É, acho que são esses três. E só que são vários servidores. Mas provavelmente no última beta a gente tava com ping alto. Porém, não foi um empecilho. Deu pra jogar de boa. Foi divertido. Deu pra se divertir. Legal, beleza? Diferente da última beta. Pra essa, pode ser que a gente tenha mais coisa? Pode ser. Mas a princípio são só o Venom de extra. O Adam Warlock. Que é um novo suporte aí. Que tem umas mecânicas diferentonas. Que eu tô ansioso pra testar. E vamos ter o novo mapa, beleza? Fora o que a gente já tinha. Talvez a gente tenha uma surpresa aí. Talvez. Não tenho certeza. Eles deixaram no ar de que pode haver novas coisas, né? Uma coisa que realmente tá sendo bem repercutida aí. Que eu vi já em alguns trailers. É que nos novos mapas tem spoilers dos próximos personagens também. A gente já fez um vídeo falando sobre possíveis novos personagens. A gente conversou um pouco sobre isso. Então depois se vocês quiserem dar uma conferida lá. Eu tô ansioso pela volta do Marvel Rebels. É um jogo sensacional. Quem não jogou, espero que você tenha a chance de jogar. Porque, mano, esse jogo realmente... Ele não é só bonito. Ele é muito divertido, mano. Sério. Ele renovou minhas esperanças com o gênero. Por serem terceira pessoa. A mecânica de gameplay e tudo mais. Mano, o jogo realmente tá bem polido. Tá bem feito. Tem alguns jogos aí muito bons, tá? Não tô falando assim. Mas é que esse jogo em si, mano... Nossa, que saudade de jogar ele. Ele deixou essa vontade e eu espero que ele lance logo. Eles tragam depois dessa beta. A data de lançamento provavelmente só venha depois que a beta finalizar. Ou talvez uma possível data de uma próxima beta. Antes de um lançamento, né? O jogo tá se preparando ali em questão de servidores. Tá se preparando em questão de conteúdo público. Pra não ter tantos problemas no seu lançamento final. Fora que vão ter muito mais conteúdos que eles já anunciaram. Uma coisa que eu tô vendo aqui pela gameplay. Tá bem mais bonita, né? A gameplay do Venom. Acho que eles tão polindo mais o game e tal. Se você for parar pra ver, pelo menos comparado com as últimas gameplays que a gente tinha do game. Que eles postaram e tal. Nossa, tá muito mais fluido. Mas... né? Interessante, interessante. Ah, e eu tava esquecendo. Eles falaram que eles vão fazer de novo o evento das nove da noite. Qual que é o evento das nove da noite? Você que conseguir seu acesso, às nove da noite você pode... Depois que você chegar no nível 6, você pode clicar pra pegar uma segunda chave e mandar pro seu colega. Então, fica ligado que assim que você chegar e conseguir a chave do jogo. Upa até o nível 6 o mais rápido possível. Pois todos os dias, às nove da noite, você pode pegar uma chave. Se você já pegou uma vez, você não pode pegar mais, tá? É uma chave por pessoa. Mas se você ainda não conseguiu, você vai chegar todos os dias, às nove, pra tentar pegar a sua chave. Porque elas são chaves limitadas e elas podem acabar. Então, imagina que 50 pessoas... 50 não, 50 é muito pouco. Vai, 100 mil pessoas pegaram a chave ali e aí o resto fica 100. É só no dia seguinte que vai pegar a sua própria chave. Beleza? Eu coloquei 100, mas acho que é um pouco menos esse número aí. Mas ainda assim, é um número que eles pretendem expandir bastante. Cinco vezes mais o número da beta anterior. Então, todo mundo vai ter meio que chance de jogar. Pois tem bastante lugar na mesa pra galera conseguir jogar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis. Fui!